Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou trazer mais algumas indicações de HQ, só que dessa vez eu pensei em reunir com um tema específico. Então eu vou mostrar para vocês cinco indicações de quadrinhos que na verdade foram adaptados de livros, ou seja, a história original saiu de um livro e não é original nos quadrinhos. E por que eu acho isso tão interessante? Porque assim a gente consegue ver como que grandes editoras, que tradicionalmente não são editoras de quadrinhos, estão começando a abraçar os quadrinhos e inclusive fazer adaptações de histórias originais. Além disso é uma coisa extremamente interessante porque mostra como que o mercado de quadrinhos tá ganhando cada vez mais espaço não só no mercado editorial como entre os leitores. A gente tá tendo pessoas que nunca leram quadrinhos começando a ter contato com esse tipo de publicação, com esse tipo de, enfim, história. Mas também abre um leque de possibilidades para os fãs de quadrinhos, porque agora a gente vai ter várias histórias que vão ter cada vez mais oportunidade de chegar para pessoas que normalmente não gostam de ler o livro no formato tradicional, gostam de ler nos quadrinhos, ou até para o leitor que gosta de ler ambos vai ter mais acesso a histórias diferentes em formatos diferentes. Então eu separei aqui cinco quadrinhos adaptados de livros e se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o like e se inscreve aí no canal. Vamos lá? O primeiro quadrinho que eu separei, que foi adaptado de um livro, é A Revolução dos Bichos. Esse foi publicado pelo Quadrinhos na Companhia, o selo da Companhia das Letras. E o que eu acho mais especial nesse livro, que além de ser uma adaptação de um clássico inegável da literatura, ele é uma adaptação brasileira. Então, Odi, eu acho que é assim que pronuncia, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho muito especial, que eu acho que valoriza não só o nosso mercado, mas também mostra a valorização dos profissionais do mercado editorial, dos profissionais, enfim, que trabalham na produção do livro. E o que é muito legal é que quando eu viajei, né, no mundo pré-pandemia, eu vi esse livro, porque a Companhia das Letras, ela faz parte da Penguin, né, eu vi a adaptação de Revolução dos Bichos, a adaptação brasileira lá fora também. Então, inclusive, tem um vídeo que eu fiz um... tem alguns vídeos, na verdade, mas dois que eu fiz de tour literários, um em Oxford e um em Londres. E em algum deles, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, tá bem legal. Algum deles eu mostro a adaptação que eu vi numa livraria. Então, enfim, isso é muito legal, então também tem um bônus aí da valorização dos profissionais brasileiros. Mas falando sobre HQ em si, eu gostei muito, muito mesmo da adaptação quando eu li, porque além de ser uma arte completamente diferente, eu vou deixar para vocês, vocês vão ver no vídeo, vai ficar um pouquinho melhor do que só vendo aqui na minha mão, mas enfim, eu gostei muito do traço, eu gostei muito, parece realmente que é uma pintura, parece feito em... não chega a ser aquarela, mas enfim, é realmente uma pintura. Eu gostei muito, muito, dá uma cara nova para esse clássico, que é essa história em si, especificamente, várias pessoas já estão cansadas de conhecer. Então, quando eu li, eu tive uma experiência completamente diferente pelos quadrinhos. Eu acho que esse também é um ponto alto da gente ter livros e clássicos, principalmente, sendo adaptados para os quadrinhos. Então, tem resenha, se vocês quiserem conferir também as fotos, enfim, eu falo um pouquinho melhor sobre como foi a experiência de leitura do livro, vai estar aqui na descrição, confiram, vale muito a pena. Mas esse foi o primeiro que eu separei, então não podia começar com outro, porque desses que estão nessa lista também foi o primeiro que eu li. Falando em adaptação de clássicos, eu vou trazer um que é um queridinho, a história em si, o quadrinho acabou de ser lançado, ele foi lançado, acho que em janeiro, acho que em janeiro, que é Duna. E esse aqui foi lançado pela Intrínseca e também tem resenha, tem inclusive um vídeo que está aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, que eu dei cinco motivos para vocês lerem a adaptação nos quadrinhos de Duna. E um deles, inclusive, que é um dos motivos de eu achar tão legal a gente ter adaptação de livros para quadrinhos, é porque a gente também consegue facilitar muito o acesso àquela história, a gente consegue facilitar a linguagem de um livro que às vezes não é tão acessível para todo tipo de leitor. E eu, por exemplo, eu li Duna e eu não me senti tão envolvida pela escrita. Isso é uma coisa extremamente pessoal, eu falo um pouco mais disso no livro, no vídeo que eu fiz sobre os cinco motivos para ler Duna, porque é um gênero que eu estou começando a explorar agora. Então, para mim, a ficção científica clássica da forma como é feita em Duna, foi um pouquinho difícil para mim, assim, para eu me sentir tão envolvida na história como eu me sinto com outras, e eu sinto falta de alguma coisa mais visual, de elementos mais visuais em histórias que têm mitologias tão pré-estabelecidas, como no caso de Duna. Então, quando eu li a adaptação para os quadrinhos, e eu li logo depois que eu acabei Duna, foi outra experiência e me fez gostar mais da história original. Então, eu fiquei com vontade de ler, talvez, os próximos livros, muito depois da experiência que eu tive com o quadrinho. E essa adaptação também foi muito bem feita. A Intensão está lançando o primeiro volume, que é correspondente ao primeiro livro. Então, eu li aquele calhamaço da Aleph, na edição da Aleph. Então, diz respeito ao primeiro livro daquela edição. Então, eu recomendo muito também. Foi uma adaptação que foi muito, 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 muito bem feita. E, enfim, eu vou deixar aí passando para vocês. Vocês já devem ver um pouquinho do traço, enfim, do artista. Eu gostei muito, muito mesmo. Então, também não podia ficar de fora dessa lista. Outro quadrinho que eu vou trazer aqui é o Relatório de Brodec, que esse aqui, ele foi adaptado de um livro que nem saiu no Brasil. Então, esse também é outro ponto que eu acho extremamente positivo da gente ter adaptações para os quadrinhos de livros, porque não necessariamente a gente teria acesso a alguns livros se não fosse pela adaptação aos quadrinhos, como é o caso do Relatório de Brodec, que ele é baseado no romance do Philip Clodel, acho que é assim que fala. Não sei, me desculpa a pronúncia. Mas esse também é uma obra-prima dos quadrinhos. Se você é um leitor de quadrinhos, se você gosta de quadrinhos e você não leu o Relatório de Brodec, sério, o link para o livro, para quem quiser comprar, para todos esses livros, na verdade, vai estar aqui na descrição também. Então, se você ainda não leu, leia. É uma experiência de leitura muito difícil, sabe? É um livro denso, ele tem uma carga emocional muito forte. Acho que dá para ver até pelos traços, enfim, pelas ilustrações, que ele não é um livro gostoso, não é uma história gostosa de ler, digamos assim, ainda mais dependendo do momento que a gente estiver passando. Mas ele é um livro que tem uma narrativa impagável. Eu não sei nem descrever, eu posso ficar aqui no vídeo inteiro falando só do Relatório de Brodec, mas como o objetivo do vídeo não é esse, fica aqui a minha indicação. Ele também foi adaptado de um livro, como eu falei, que ainda não saiu aqui no Brasil. E também é um trabalho que, quando eu acabei de ler, eu direto continuo voltando nessa história, continuo voltando, principalmente na narrativa que, como eu falei, é muito forte. O fluxo de pensamentos, enfim, é um livro maravilhoso. Fica aí a recomendação. Se você quer ler um quadrinho que é uma obra-prima, leia o Relatório de Brodec. O próximo quadrinho dessa lista é Os Sapiens, O Nascimento da Humanidade. E esse aqui, ele é o primeiro volume da adaptação do livro que, inclusive, está aqui. Que é o fenômeno literário que tomou conta do mundo. E eu fiquei bem surpresa quando a Quadrinhos da Companhia, né, que também é a Companhia das Letras, anunciou que ia sair essa adaptação porque ainda não é um clássico, Sapiens, assim, porque ele é um livro relativamente novo e já tem uma adaptação aos quadrinhos e vai ter uma série, né, porque, como eu falei, esse aqui é só o primeiro volume. E também é um quadrinho que chama muita atenção porque ele também mastiga muito do conteúdo do Sapiens e, de novo, traz uma nova experiência de leitura para quem leu o Sapiens e gostou ou para quem gostaria de ler o Sapiens, mas não gosta muito desse tipo de livro, em prosa, enfim. Então a gente tem a adaptação para os quadrinhos, que também foi um trabalho muito, 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 muito bem feito. E essa aqui ainda tem um bônus porque ele pega a linguagem do Sapiens e, para fazer a adaptação para os quadrinhos, coloca mais humor. Então é um livro engraçadinho, super bem humorado, que foi feito pensando justamente para cativar quem não tem o costume de ler livros sobre ciência e história. Então aí também mais um bônus, como eu sempre falo, da importância dos quadrinhos. As pessoas deveriam valorizar mais o papel que os quadrinhos desempenham na formação de vários leitores e no acesso à informação, enfim. Então fica aí o Sapiens também como minha quarta recomendação. E é claro que eu guardei a minha indicação favorita do meu quadrinho favorito adaptado de um livro para o final, que é nada mais, nada menos do que 1984. Sério, esse trabalho, esse quadrinho, tem resenha, tá? Tem uma resenha enorme porque eu não consegui falar pouco sobre esse livro. Vai estar aqui na descrição. Recomendo mesmo que vocês leiam a resenha, vocês confiram. Eu tirei fotos também para mostrar, vocês vão ver aí, né, passando na tela, alguns detalhes da edição, mas confiram nas fotos, enfim, que leu a resenha. Esse trabalho foi o último quadrinho que eu li em 2020, inclusive também fica aí outra recomendação, dos melhores quadrinhos de 2020, vai estar aqui nos cards, foi a minha seleção, assim, só do supra sumo de quadrinhos de HQs, de graphic novels, de mangás, que eu li em 2020. Então assistam depois desse vídeo. Não assisto agora, assistam depois. Mas o 1984, ele é de tirar um fôlego. Eu tinha lido 1984 há alguns anos, eu li no começo da faculdade, e foi um livro que me marcou muito, porque 1984 é também outro livro que se você ainda não leu, leia. É aquele que a gente tem que ler, nem que seja para falar que leu, porque também é uma obra-prima da literatura, ele é um dos livros mais importantes do século passado, e fazer uma adaptação aos quadrinhos à altura de 1984 não é fácil. Também é brasileira, olha, o quadrinista, ele é paulista, fica aí mais uma ode aos artistas brasileiros. Essa edição não só está à altura do clássico, como para mim, particularmente, eu gostei mais da adaptação aos quadrinhos, porque 1984 também é um livro muito descritivo, tem muita coisa acontecendo, e a nossa imaginação, ele é ótimo para incitar a nossa imaginação, mas foi uma experiência maravilhosa ter lido o quadrinho depois, então a minha recomendação, antes de mais nada, é leia o livro e depois leia o quadrinho, porque a experiência de leitura é outra, completamente diferente, e eu acho que complementa muito. Não recomendo ler primeiro o quadrinho e depois ler o livro, porque senão você, como os quadrinhos são visuais, você já vai ter várias coisas em mente, então deixe a sua imaginação florescer lendo 1984 e depois ler a adaptação aos quadrinhos. Sério, vai valer a pena, garanto, eu prometo, mas foi assim, poxa, foi uma experiência de leitura incrível, incrível. E como eu amo quadrinhos e mesmo tendo gostado muito do livro, atualmente, se eu tiver que escolher um, eu escolho a adaptação aos quadrinhos, então de novo, mais uma característica maravilhosa da gente ter grandes histórias sendo adaptadas para a arte sequencial, então fica aí a recomendação, eu não vou falar mais de 1984, porque como eu falei, tem uma resenha gigantesca, e eu também falei em outros vídeos, então os links vão estar aqui na descrição ou nos cards, recomendo que vocês assistam, que vocês leiam, enfim. E se você quiser o livro, está aqui na descrição também, o link para você comprar o livro. É isso, essas foram as minhas 5 indicações de quadrinhos adaptados de livros, eu espero que vocês tenham gostado, eu posso, à medida que o tempo for passando, eu já estou de olho nos lançamentos, já sei que vão vir algumas coisas por aí, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, então se vocês gostaram, por favor, deixa o like aí no vídeo e me conta aqui nos comentários, porque eu sei que tem muito fã de quadrinhos que está assistindo, qual livro você também colocaria na sua lista, e se você tiver um top 5, igual eu fiz agora, por favor, deixa aqui nos comentários também, eu vou adorar saber, e quem sabe alguns desses livros, alguns desses quadrinhos não sirvam de inspiração para uma parte 2 desse vídeo. Então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigada, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!